é só uma boa parte da sua voz aqui primeiramente né boa tarde agradecer cada um de vocês que assiste esse vídeo né se você gostar se inscreva compartilha ele hoje só vou mostrar pra vocês segundo aqui faz dia que tá encortado né não tô usando mais né e aí já fiz um gambiágua aqui mas eu vou vou tirar esse arame eu quero que vocês gostem eu vou tirar aqui esse arame porque só para quebrar o lugar né e hoje eu vou tirar fora né e para não rasgar esse negócio que tá lá tá certo mas mostrando para vocês aqui é para um pouco estragado que a sua culpa o arame né o arame acabou cortando então eu vou mostrar para vocês aí viu o arame acabou estragando eu vou mostrar para vocês aqui pessoal a gente pode utilizar né então eu vou usar os pedais de cama né vou ser raiva aqui como eu tô sem tô sem pena a pena de fazer medição então eu vou calcular mais ou menos aqui né eu vou serra eu vou serra ele aqui vou serra ele aqui é é é vou isso eu consigo fazer assim assim né é é é é é é é é é e depois eu vou mostrar para vocês né você agora não vai demorar muito então eu volto com o vídeo mostrando para vocês aí tá para não demorar muito o vídeo é difícil né Vê aqui ó só eu vou pegar também o que é isso aí pronto né o que é isso aí só para cima aqui ó né o que é 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 ó vamos ver se vai vai precisar abrir mais tá aqui só voltei né larga de ser mais né agora aqui só tem um tempo que é coisa velha é que é uma coisa que serve né vamos ver aqui né é para poder cortar aqui por favor eu vou marcar aqui olha oi filho você abre aqui para mim calma aí um momentinho já vou marcar aqui já vamos poder encerrar né já vou deixar na mesma aqui só calma aí pai não faz barulho não minha filha com um negócio aqui tá aqui só é muito demorado né tá fazendo barulho aqui pessoal mas que boa né calma aí pai tá sujando a casa eu acabei de limpar aqui ó eu vou dar uma aqui vai ficar assim ficou um pouco aqui e meio mas eu vou eu vou dar uma aqui eu vou eu vou aqui ó eu vou vir aqui ó passar por dentro e eu vou passar por dentro que eu não cortei mais não para dar uma perda e essa borracha também já tá um pouco gastada pessoal né mas a gente tem que ter o rodo essa borracha que tá boa né então pessoal ó aqui ó aqui ó o pai olha hein filha esse aqui é o inferior olha aí pessoal esse aqui você nunca vai jogar seu rodo fora esse é o não é gelo mentira rígula ó é é é mas se você pegar o negócio bem direitinho mas é que é um o que mais deixar o rodo bem bacana aqui ó você pode vir aqui olha aí pessoal rodo consertado aqui eu vou dar esse mesmo carro né mas se você tiver um pedaço de cano melhor ainda é aqui você pode regular ele é lá você pode deixar de jeito que quiser eu vou pegar um pedaço de cano né porque eu não tenho um cano aqui né eu tenho um cabo do rodo bem que eu vou usar né isso aqui é um pedaço de um cano velho pra você ver ó aqui pessoal vou só oi fio fio eu comprei mais um oi olha olha que legal eu comprei aqui ela gente cara e aí eu comprei você é espérito só olha eu conto aqui caminhar olha que legal vou encerrar aqui olha que legal fio Esse daqui é mais dois, vinte e um. Eu comprei lá no chão. Foi? Sim, eu peguei, eu peguei. Hum, que legal. Sim, olha. Eu peguei mais um, olha. Um, dois, três, quatro. Hum. E aí eu comprei todos os taques que a minha compra no chão. Sério? Mas eu matei todos os taques no chão, mas eu não sei mais não. Daqui a pouco eu vou brincar no meu carrinho azul. Você vai brincar? Vou. Esse tem cheio, olha. Cheio, achei. Tem um monte de pedras. Hum. Ele é um monte de pedras. E ele é tão bonitinho pra pegar todo o chão. Que legal. Eu encerrei aqui. É? O que você tá fazendo? O papai tá ajeitando o rodo. O que? Só que aqui eu vou afinar, né? É. Você tá fazendo vídeo? Não, é, é. Por que você tá fazendo vídeo no trabalho? Mas tá aí, pessoal, né? Ei. Vou mostrar pra vocês. Aqui não é difícil. Não passa criança não, é? Passa não, filho. Por... É, você machuca? É, machuca. Ei, deixa eu vou a casa coidinha. Que? Deixa eu vou a casa. Tudo bem. Eu comprei amarelo. Hum. Que isso, ó. Ô, pai, eu comprei amarelo. Oi. Oi, eu comprei. Oi. Aqui é bom. Se você tiver um cano grande, melhor ainda que eu não fico no ponto. Esse aqui. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se você gostar. Eu tô aqui mesmo, pessoal. Ó. Apertei muito. Até aqui mesmo, ó. Se você quiser... Se quiser parafuso, você pode, ó. Você pode apertar aqui com parafuso. Pai, eu comprei minho sete. Você encontrou o que, pai? Eu comprei minho sete. Minho sete? É. O que é isso? Eu vou pegar essa tata de brinquedo. E aí eu peguei tudo. Olha, pai, olha. Vou te consertar, pessoal. Olha, pai, que eu encontrei. Olha, pessoal. Olha. Vou te consertar, pessoal. Olha, pai. Olha. Se eu comprei aqui, ó. Olha, pai. Aqui não se desperdiça nada, pessoal. Pai, olha que eu encontrei, olha. Vou te consertar, pessoal. Pai. Oi, filho. Olha que eu encontrei, que eu peguei. Eu peguei todos os taques de fora.